Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olímpico, o maior evento de fisiculturismo do mundo. Só pra avisar vocês, Black Friday FTW. Não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino, de ter nossa coqueteleira também, de ter dose. Entra no site, aproveita a loucura. Nosso site tá em total Black Friday. Acompanha, Fideriza, tamo junto é nós. Não perca isso, não perca. As melhores mulheres e as melhores oportunidades só aparecem pros caras que tem dinheiro. Você sabe que isso é verdade. E pra ter dinheiro, você precisa saber investir. E é exatamente isso que você vai aprender no Manual do Investidor Vencedor. Uma metodologia simples e fácil de ser praticada, que já é comprovadamente vencedora ao longo de décadas. E você que assiste o RedCash, além de aproveitar um preço promocional, ainda vai ganhar 4 bônus sensacionais. Clica no link aí e confere, meu irmão. Agora a bola tá contigo, você só não muda a sua realidade se você não quiser. Eu acho que a gente tem que aproveitar agora, sendo bem sincera, a venda de conteúdo, porque daqui uns 10 anos vai ser tão normalizado que não vai dar pra fazer dinheiro. Por exemplo, é um tabu. Todo mundo sabe que vender conteúdo é um tabu. Mas hoje em dia já é menos tabu do que há 10 anos atrás, entendeu? Então tá cada vez ficando menos tabu, tá cada vez ficando mais normalizado. E vai chegar uma época que, por exemplo, a inteligência artificial vai... Tão fazendo OnlyFans de... Vai se atende. De Iá, de Iá, entendeu? Já tem isso aí, já tem. Então, aproveite o momento que você tá ganhando com isso, porque no futuro pode ser que você não ganhe, entendeu? Vai ser tão normalizado. Eu acredito que no futuro todo mundo vai ter OnlyFans. Eu também acredito. No futuro todo mundo vai ter OnlyFans. Eu acho que vai deixar o corpo nu, a sexualidade não vai... Principalmente por causa da religião, que é um tabu também, né? Do cristianismo, todo mundo sabe. Quer dizer, o cristianismo porque é o mais presente no Brasil. Mas no futuro vai deixar de ser tabu, sexualidade e corpo nu. Eu acho que... A não ser que tenha revolução islâmica no mundo todo. Ela realmente quer dizer que não é uma triste. Mas e aí, o OnlyFans então é uma profissão do futuro? Não quer dizer OnlyFans é a plataforma. Pode ser que a plataforma... É, não. Tá, trabalhar como altmodel, como vocês falam aí. Não, eu acho que vai ser normalizado a ponto que as pessoas não vão conseguir tanto faturar, porque vai ser tão normal postar foto pelada, pornografia, que ninguém vai. Menos que a pessoa já tenha público. Não, eu acho que talvez profissionalizem o negócio. Talvez fique... Tipo, tenha aquele alto escalão, entendeu? Que seja o pessoal que joga no nível A e o pessoal que joga no nível B. Como é basicamente todo esporte. Isso já tem. Um esporte, uma profissão, sempre assim. Sempre tem o cara que é o que ganha muito mais e o cara que ganha normal. Mas aí vocês estão dizendo que basicamente o Deus de vocês é o dinheiro. Do nada. Do nada. Do nada. Não, eu sou agnóstica. Eu já falei. Eu não tenho... Ela... Você já acredita em Deus, mas não sabe... Sim. Eu acredito que a gente vive uma matrix, enfim. Como que é essa definição de matrix? Eu... Você já parou, às vezes já parou e pensou... Cara, eu tenho um corpo. Isso daqui é o meu corpo. Mas isso daqui é matéria. Um dia isso daqui vai apodrecer. Sim. Porque... Eu tava fazendo curso de ciências mortuárias. Eu... Tá, trabalho com cadáveres. Agora você tem um assunto que eu acho muito interessante. Você não podia ter que fazer isso. Eu, né, abri cadáver, preparar cadáver, enfim. E eu vejo que é só matéria e a pessoa fica lá como se não fosse nada, entendeu? Mas... Você tá enganada. É, mas quando a pessoa morre, parece um boneco, parece que não tem mais energia nenhuma, Porque saiu a alma da pessoa, ué. Mas aí, a alma não é comprovado cientificamente que existe alma, entendeu? Isso é uma supos... Uma supos... Suposição. Mas você acredita em tanta coisa que não é aprovado cientificamente? O quê, por exemplo? Horóscopo. Não, eu não acredito em horóscopo. Por exemplo, a maioria dessas meninas se consideram feministas, eu não me considero. É, nem eu, nem ela é feminista. Quem tem que pagar a conta no primeiro encontro? Os dois. Eu acho que depende. Eu acho que se o cara convidou e ele se oferece, então ele paga. Agora, se tá um acordo nos dois, tá de boa, pode dividir. Acho que é acordo, né, conversar e tal. E sobre as mulheres que dizem que o homem tem que pagar a conta no primeiro encontro, por que elas falam exatamente? Porque é por causa do que elas gastam, essas coisas? Eu acredito que é porque elas acham que pro cara estar interessado nelas, ele tem que demonstrar pagando a conta no primeiro encontro. Tipo assim, ó, se ele pagou a conta, então ele realmente estava interessado em sair comigo, entendeu? Eu sou especial. Sim. E a questão do gasto que a mulher tem? Elas falam isso. Eu acho que o gasto pessoal, cada um... É, cada um tem o seu. Homem também tem gasto, a mulher tem gasto. Eu não concordo com essa teoria de... Ai, porque meu rímel foi R$650, não sei o que, e o cara chega com uma camiseta de time. Tipo assim, mano, você quis comprar o rímel de R$650, entendeu? E aí já se contradiz quando ela fala, não me arrumo pra homem, mas a minha maquiagem, então ele tem que pagar, entendeu? Eu achei que eu ia pegar ela. Mas eu falo, não, não deu. Então, eu acho que já é uma contradição. Não, você tá pagando sua maquiagem aí de não sei o que conta. Você não tá se maquiando pra você? Não tá se maquiando pra você? Por que você tá jogando a culpa no homem que ele tem que pagar? Meteu a real. Foi o que eu falei no meu vídeo. Não tem muito... Não deu o que questionar, né? Não tem muito o que questionar. Se a pessoa tá ainda exigindo que o cara dê conta da maquiagem, do cabelo... Ele não é responsável pelos seus gastos pessoais. Ninguém é responsável pelo gasto pessoal de ninguém. Ah, tipo assim, se o cara quiser fazer um momento especial e tal, e ele convidar pra pagar, beleza. Mas não é obrigação, entendeu? Se o cara chega em mim e fala, olha, gostaria de te chamar pra tal restaurante... Quer pôr no copo? Tá. Queria uma coca. É a última, isso aqui. Põe no copo. O que vocês acharam do que o Caio Castro falou, já emendando nesse assunto? O que tem a ver? Que ele falou que não paga a conta? É. Ele falou que ele paga, mas não é obrigação. Tá certo, não é obrigação. Não é obrigação de ninguém pagar nada. Mas aí também depois... Você pegou toda a minha coca inteira. Parabéns. Ô, chefe... Eu sou eu o que não parece. Eu sou eu que eu diz Maria. Meu Deus. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu.